Agora mais leve, vamos quebrar os barris aqui. Estou vendo um monte de vela aqui embaixo. Apesar de ter muito barril, eles acabaram. Vamos lá seguir para baixo. Poção de cura, não quero. Cuidado. Ae, certeiro, hein? Cirúrgico. Caramba, esse lugar aqui é muito grande. Opa, tem espectro por aqui. Esses não são normais, fácil de quebrar. Os outros são mais complicados. O espectro campeão. Deixa eu abrir todas as portas. Essas daqui estão abertas? Já. Beleza. Caramba, ainda tem coisa para cá. É só deixar ela quebrar. Os espectros conseguem passar, mas os outros não. Eu não tinha vindo por aqui? Que estranho, para mim eu já tinha vindo por aqui. Bom, pelo jeito não. Mas não é máquinas de tortura. O que é isso? Nada. Eu não sei nesse remaster do jogo o que eles botaram de novo. Mas a princípio está igual ao outro, só que com gráficos melhores. Abri essa porta aqui também. Arco curto não preciso, muito obrigado. Ele já está aberto. Aqui também. Isso, vai quebrando. Quem quer saber? Vamos quebrar logo ele. Caraca, peguei tudo hein? Deixa eu só ver aqui. Defesa 8 vaza, não quero. 5 ou 9 não. 3 ou 8 muito fraquinho. Isso aqui eu também não vou ter utilidade para ele. Tá, vamos continuar. Caraca, esse andar aqui da prisão nível 3 está enorme. A dificuldade até que não é tão grande não. Em relação à dificuldade aqui está de boa. O que vai ser complicado é a Andariel, porque ela não vai estar sozinha. Vai ter uma galera junto com ela. Eu vou abrir aqui. Ah, o esqueleto que tinha já. Já era. Ali do outro lado tem uns caras. Esses casos do clã da morte ainda estão bem difíceis para mim. Outro daquele altar lá. Vamos jogar o poderzinho. Couro cravejado. Ah, eu cheguei no lugar aqui. Botas, cura, não, não preciso. Obrigado. Tem bausito. Claustro interno. É, mas eu não vi tudo aqui ainda. Bora ver tudo. Só depois que tiver tudo feito é que eu vou para o último lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa para identificar. Esse daqui vai valer muita grana? Não. E isso aqui? 310 eu já tenho. Ah, o que ela tem é 310 também. Beleza. Esses espectros não são problema. O único problema no jogo é quando junta muitos inimigos ao mesmo tempo. E aí você toma muito dano. Se o life cai muito rápido, você não consegue recuperar e morre. Esse é o grande problema. Estou quebrando tudo quanto é barril aqui. Se ganhar troféu para quebrar barril, pode ter certeza que eu vou ganhar ele. Não sei se vai me render alguma coisa, mas acho que vale a pena dar uma olhada. É, ali em cima não foi também não. Faltou essa porta aqui. Moleza. Stand. Cabeça preservada eu não quero. Só ouro. A3-8. Fraco. Machado de arremesso eu não quero. Flecha também não. Opa! Deixei passar lotado o baú aqui. Mais um. Do lado de lá eu já vi tudo. Acho que não, tudo não. Porção asfixiante eu não preciso. Pergaminho do portal, tudo bem. Portal da cidade a gente normalmente usa. Foi daqui que eu vim. Pronto, fiz tudo. Agora é só voltar lá e ir para o último que é o claustro. Eu acho. Já deve ser um andar da andariel. Ou se não for andar é um próximo. Tipo, do lado. Um baúzinho que eu ia deixando aqui. Ah, essa poção aqui eu acho excelente. Aqui ó, já completei. Só tem mana agora. É, tava completo todos os slots com poção de rejuvenescimento. Mas eu tive que enfrentar uns bichos que demandaram o uso, né? É agora, hein? Tô achando que é agora. Muita tensão. Tá, pra cá não tem nada. Vou quebrar a galera. Não adianta ficar batendo de longe, né? Tem que ir perto. Ah, o local que eu queria. É, a gente ainda vai para as catacumbas. Bom galera, é isso. Eu vou indo para a finalização aqui já. Vou trocar as últimas vezes. Como esse local já tá aberto, a gente já chega nele no próximo vídeo. Já de cara, então... Deixa eu só... Ah, não tenho o que identificar? Melhor ainda. A gente já tá no nível bem avançado. É, no próximo vídeo eu acho que a gente ou vai chegar perto ou já vai enfrentar logo a... A doida lá. Beleza, vendendo tudo que era necessário. Bom galera, eu agradeço a todos aí por estar assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Tem Diablo, tem GTA, tem Minecraft... Tem mais de 100 playlists diferentes. São mais de 11 mil vídeos para você maratonar. Até o nosso próximo vídeo galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!